E agora nós vamos conversar ao vivo com Emerson Barbosa, o Barbosinha como é conhecido, ele que é o diretor técnico de receita da Secretaria de Finanças, né, do Departamento de Tributação aqui do município. E nós vamos falar agora sobre um programa que entrou em funcionamento antes, ontem, né gente, que prevê o parcelamento aí dos débitos. Você que tem débito, né, de IPTU, enfim, outros tributos com o município, você poderá ter descontos. Emerson, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade. Emerson, fala pra gente um pouquinho sobre esse programa, qual que é a finalidade, como vai funcionar, começou ontem a funcionar e vai até quando? Sim, ele começou a funcionar ontem, dia 17, vai até o dia 30 de junho. Desde o ano passado, a Secretaria, desde junho, né, na realidade, a Secretaria de Finanças, a gente vem desenvolvendo um estudo a respeito de pedidos até dos vereadores mesmo sobre um refis, né, então a gente, através desses estudos, instituiu o PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento Incentivado. É um refis? É um refis ampliado. O refis, ele é mais específico, né, mas outras vezes ele abrangia só IPTU e ISS. O PEP já é mais abrangente, ele abrange todas as dívidas do município, exceto o ITBI e dívidas do artigo 48 do Código Tributário Municipal, que são dívidas oriundas de multas de alto de infração. Alguma empresa que infringiu o Código Tributário foi notificado sobre isso, foi verificado, foi fiscalizado e constatou-se essa irregularidade, aí não entra no PEP. Agora, as outras multas, multas de terreno sujo, multa de limpeza de terreno, multa do meio ambiente, multa de queimada, todas as outras multas, taxas, alvará de funcionamento, ISS e IPTU, ele já está incluso no PEP. Então, ele é bem mais abrangente do que um refis normal que a gente realizava antes. Por que? Da ideia de aumentar, ampliar para mais impostos? Além do pedido da população, do pedido dos vereadores, a gente achou, por melhor, abranger mais impostos, até pela necessidade. A gente tem esses estudos e verificou que teve um crescimento, principalmente em 2019, com relação a multas de terrenos e de limpeza de terrenos, que é uma multa mais alta. A Prefeitura, naquele ano, realizou as limpezas e aplicou a multa para quem estava com o seu terreno sujo e não estava limpo. A Prefeitura limpou e aplicou a multa. Então, a gente fez um estudo de junho para cá, de junho de 2021 para cá, e constatou que seria necessário fazer um programa mais abrangente. Então, foi nesse sentido, para abranger mais pessoas, mais tributos, pegar uma camada maior da população. E como que vai funcionar na prática? Por exemplo, quem tem IPTU atrasado, esses impostos atrasados, qual é o benefício desse programa, que esse programa proporciona a Emerson? É, o programa tem quatro faixas de pagamento. A opção de pagamento à vista tem 70% de desconto na correção e 90% nas multas e juros. Aí você pode parcelar de duas a doze parcelas. Terá desconto na correção de 50% e de 60% na multas e juros. De 13 a 24 parcelas, o desconto será de 40% na correção e de 50% na multa e juros. E de 25, me desculpa, de 25 a 36 parcelas, a correção será de 30% e 40% na multa e juros. Então, o programa, ele, claro, quem paga a vista vai ter mais descontos. Quanto mais parcelas, o desconto ele cai um pouco, né? Mas vai ter também, né? Mas vai ter o desconto. Isso. Aí muitas vezes as pessoas que pagam em dia podem falar, Pô, tá privilegiando quem não paga. Tá dando uma oportunidade pra pessoa se adequar, né? Tá quitando as suas dívidas. Mas quem paga a vista, ou quem vai pagar o IPTU a vista esse ano, ganha 20% de desconto. Além de tá ganhando esses 20% de desconto, não vai ter o seu nome possível aí, possivelmente, incluso em lista de cartório, em execução judicial. Então, além de dar oportunidade pra quem não teve condições de tá pagando, tá se adequando, pagando em dia, ficando em dia com o município, quem tá pagando em dia tem os 20% de desconto desse ano, né? Compensa, então, pagar a vista, né, Emerson? Sempre compensa. Até mesmo pra esse programa, né? É, igual eu falei, a gente não tá deixando, o município não tá deixando de cobrar quem deve. Tá cobrando, só que com algumas adequações, com correções, com desconto na correção e na multijuro. O principal tá sendo cobrado sem o desconto de 20%. Exato, é porque ele vai pagar o valor do imposto da sua casa, da sua propriedade. Só não vai ter aquele desconto de 20% que é pra quem paga a vista, né? Isso, isso. E vai retirar os juros pelo período que ficou. E a partir de quando, Emerson? Porque, por exemplo, pro ano passado, quem tem débito de IPTU ou de outros impostos do ano passado, vale? Pra esse ano não? Pra esse ano tem que pagar a vista? Como que funciona? É, o PEP, ele abrange impostos e taxas até o ano passado, até 2021. Quem tem dívidas até o ano 2021 com o município, vai ser beneficiado com o PEP. Esse ano não entra porque esse ano ainda não teve correção, né? Não vai ter correção, não vai ter multa e juros. Talvez tenha se a pessoa deixar de pagar parcelado no dia. Mas até o ano passado, de todos os anos, de 2021 pra trás, todos esses impostos e taxas que eu disse, entram no PEP. E como que funciona? As pessoas, pra ter acesso, pra saber quanto que ela deve de tributos, pra aderir ao programa, tem que ir pessoalmente no departamento de tributação ou pelo site ela consegue fazer isso, Emerson? Pelo site ela consegue verificar com o número do BIC e o CPF. Assim como que é pra tirar o carnê do IPTU. Ela só não vai lá na mesma aba, né? Que o carnê do IPTU tá em outra aba, tá IPTU 2022. Ela tem que ir em débitos. Aí ela vai conseguir verificar com o número do BIC e o CPF dela, ela consegue verificar a dívida que ela tem na prefeitura. Pra pagamento à vista, ela já consegue tirar a guia lá. Agora, pra parcelamento, tem que comparecer na Avenida Rosário Congro 285, no setor de tributação. Tá, então pelo site a pessoa entra, ela vai saber o débito que ela tem. Agora, pra aderir ao programa, ela tem que procurar o departamento de tributação. Se for parcelado. A vista ela já consegue tirar lá no site. Já consegue também. Já consegue tirar no site com os descontos que vai dar lá pessoalmente. Já é tudo já, já tá tudo calculado, já? Tudo calculado, ela consegue tirar lá prontamente. Agora, se quiser parcelar, aí sim tem que ir lá no departamento, na Rosário Congro 285, munida de documentos, tá? Não adianta lá ir o Emerson Barbosa, querendo ver uma dívida da Ana Cristina, sem a procuração. Não vai ser atendido, não vai entregar. Eu tenho que ir devidamente com a procuração, me identificando, pra estar verificando o IPTU de outra pessoa, ou dívida de outra pessoa. O mesmo é válido pros demais tributos também? Sim, a mesma coisa. Consegue verificar pelo site e tirar também a guia, a vista pelo site. E quanto que a Prefeitura pretende arrecadar, né, Emerson, com esse programa? Qual que é a meta que foi estimada até pelo projeto que foi passado pela Câmara de Vereadores? É, Ana, seria uma utopia, né? O negócio era receber tudo, né? E qual que é o valor do débito hoje da dívida? Olha, do ano passado, por exemplo, vou citar de IPTU, que é um dos dados que a gente tem mais em mãos, que ainda tá fechando os relatórios do ano passado. O IPTU, ano passado, a gente recebeu 30 milhões, né? Lançou 60, então ficou 50% na dívida. Metade não pagou, né? Metade não pagou. Nós gostaríamos de receber, claro, até pra estar investindo, os 60 milhões que foram lançados no ano passado, né? Então a gente pretende... E outra coisa, tudo que chegar agora com o PEP já é lucro, né? Porque era uma dívida que tava parada lá, a pessoa não tinha incentivo, não tinha motivação pra ir lá pagando. Agora já tem essa motivação, então a gente não estabeleceu uma meta, ah, vamos até 10 milhões, vamos até 30 milhões. Mas qual que é o valor hoje da dívida que os munícipes têm com o município? Então, a gente não consegue fechar ainda porque tem as outras dívidas que tá fechando os relatórios, né? De IPTU gira em torno de 60 milhões. Isso, mas isso do ano passado só, né? De todos os anos. De todos os anos. De todos os anos. Então a gente tem que verificar também que tem o ISS, que é a maior arrecadação do município, é o ISS, que tá fechando ainda, que tinha que ter pago até ontem, mas a gente não conseguiu fechar esse relatório ainda, né? Demora alguns dias. Mas não é pouco dinheiro, não. É um dinheiro que daria pro município estar investindo bem mais em obras aqui no município. Por conta da pandemia, você acredita que as pessoas têm encontrado uma certa dificuldade, Emerson, pra poder pagar os seus tributos, enfim, seus impostos? É, os dois últimos anos foram difíceis, né? Em 2020 e 2021, a gente compreende que foi difícil. Mas o município de Três Lagos ainda assim conseguiu manter uma média de arrecadação dos outros anos, né? O ano passado, esse ano de 2021, com relação a 2020, a gente teve um acréscimo até de IPTU de 5,09% na receita. A gente recebeu 1 milhão e 470 mil a mais em 2021 do que 2020. Claro, é fruto também do trabalho, né? Você não paga quando você não tá vendo o seu dinheiro sendo investido, né? E, graças a Deus, aqui a gente tá numa equipe boa. O prefeito tá fazendo uma administração boa com obras, né? A gente vê aí obra em tudo quanto é bairro. A feira, né? A feira, inclusive, é um investimento que vem oriundo de verba zero. Ou seja, dinheiro do IPTU. Não veio emenda de fora pra feira. E a gente vê a aplicação sendo feita, né? Todos os recursos desses impostos municipais entram direto na conta, né? Direto. E o município pode investir em qualquer área, né? E manejar pra qualquer secretaria. Não fica vinculado a determinada secretaria, né? Em qual caso, qual a hipótese que o imóvel pode ir pra dívida ativa? Tem imóveis aqui em Três Lagos inscritos em dívidas ativas? Na realidade, se você deixou de pagar o IPTU de 2021, ele já pode ir pra dívida ativa. O que complica é se ele for pra execução, execução fiscal através de processo judicial, e pro cartório, né? Que seu nome fica restrito. Vai fazer alguma compra em alguma loja, seu nome vai estar constando na lista negra lá no Serasa, né? Então, pra dívida ativa, ele do ano passado já foi pra dívida ativa. Já está em dívida ativa. Eles não estão executados ainda e não estão protestados. Mas já está em dívida ativa. Isso leva a um prazo pra que isso aconteça, pra execução, enfim? Sim, pra execução a gente tem prazo de cinco anos, né? Então, agora a gente tá pegando de 2017 ainda, fazendo a execução de quem tem dívida de 2017 pra cá. E aí, ano a ano vai diminuindo, né? Tem muitos casos, assim, nessa situação ou não? A gente tem cerca de seis mil processos no fórum. Seis mil, hein? Seis mil processos. Mas é possível ainda as pessoas conseguirem renegociar esses débitos? Claro, inclusive entra no PEP também. Todas, mesmo no fórum, mesmo no cartório, entra no PEP. E por isso que ele é um programa mais abrangente. É bacana, né, Emerson? Porque, às vezes, a gente sabe que, claro, as pessoas têm que pagar seus impostos, mas também a gente entende a dificuldade de cada um, enfim. Tá aí, então, um programa importante pra ajudar as pessoas que têm débitos com o município, não só de PTU, viu, gente? Mas de outros impostos também, conforme o Emerson explicou. O programa entrou em funcionamento ontem, vai até o dia 30 de junho. 30 de junho. Em 30 de junho, né, Emerson? As pessoas que tiverem interesse, é só procurar o setor de tributação, que fica ali na Avenida Rosário Congro. É quase esquina com a rua Junca Rato ali, né, Emerson? É esquina com os Carguimarães. Os Carguimarães, né? Não diga a CESP ali, né? Isso, Rosário Congro 285. A gente também tem o WhatsApp pra atendimento lá, né? Pra estar respondendo aos questionamentos. Dúvidas a respeito do IPTU desse ano, a respeito do PEP, a gente tá respondendo através desses canais também. Vamos repetir o WhatsApp, Emerson? Hoje as pessoas utilizam muito, né, o WhatsApp pra poder se comunicar. Qual que é o telefone? É o 67, né? 9-9214-0322. 9-9214-0322. E o e-mail, tributacal, arroba treslagoas, ponto ms, ponto gov, ponto br. E, bom, e pelo site da Prefeitura as pessoas, inclusive, conseguem já verificar o seu débito. E em relação ao IPTU deste ano, os carnês já estão disponíveis também? Já tem previsão pra entrega? Sim, os carnês já estão disponíveis na internet desde o dia 3 de janeiro. Ele já também pode lá estar pegando o carnê inteiro ou somente a guia vista. Do mesmo modo, com o BIC ou o CNPJ e CPF da empresa. Se fosse empresa, CNPJ. Pessoa física, CPF. Então, precisa. Do número do BIC que vem no carnê, no BIC é o número de identificação do seu imóvel junto à Prefeitura. Então, lá no carnê do ano passado tem o número do BIC. Aquele número ali, o seu CPF, você consegue fazer o pagamento à vista ou gerar o carnê pra estar pagando as parcelas durante o ano. A primeira parcela vai vencer em 10 de março, assim como o pagamento à vista. E as outras subsequentes. Bom, pelos Correios também as pessoas vão receber em casa. Quem às vezes não consegue, né? Fazer pela internet. É até bom você falar. A gente quer agradecer o pessoal dos Correios. Era pra estar começando a entrega dia 20. Eles adiantaram, conseguiram adiantar. Começaram a entregar a semana passada, na quinta-feira, dia 13. Já estão entregando? É, já estão entregando. Inclusive, eu recebi o meu ontem também. Ai, não é um presente bom, não é? Vários amigos já mandaram aqui pra mim. Ó, meu PTU chegou, meu PTU chegou. Agora, em a mesma, um já colocou aqui no meu WhatsApp. Então, eu vou agradecer o pessoal dos Correios que fizeram esses esforços. Já estão entregando. Quem não conseguir pegar nesse período, a gente dá até o final de fevereiro pra estar entregando. Os Correios estão entregando. Afinal, são 60 mil carnês. Que maravilha. E aí, a partir do dia 1º de março, pegar lá no Rosário Congro 285. Ou também, dependendo se a pessoa se identificar e for realmente ela, ela consegue pelo e-mail, né? A gente consegue mandar pelo e-mail. Mas aí também a gente tem que fazer toda a identificação da pessoa, né? Exato. E como o vencimento é 10 de março, a gente tem um período aí bem grande pra estar fazendo essas entregas e depois o atendimento ao público presencialmente. Maravilha, é, Marcio? A gente quer agradecer pela tua presença. Gente, se você tem dúvida, é só procurar o setor de tributação ali na Avenida Rosário Congro, esquina com a Rua Oscar Guimarães. Tanto em relação ao PEP, né? Que é o programa que vai beneficiar as pessoas que estão com débitos atrasados. É um programa que prevê o parcelamento desses tributos com desconto. Pagamento à vista vale a pena. O parcelado também, pra quem às vezes não tem condições, também prevê desconto. E o pagamento do IPTU à vista também, pra 2022, prevê desconto. Se você tem mais dúvidas, né? Quer saber mais sobre o IPTU, é só procurar o setor de tributação ou pelo próprio site, conforme o Emerson explicou, né, Emerson? Sim, a gente só pede que, estamos ainda nesse problema do Covid, né? O pessoal não aglomerar, que muitas vezes vai o Emerson Barbosa com a esposa, com o filho. Não, vai só uma pessoa. É só uma pessoa que vai poder assinar, que vai poder resolver. A gente não consegue atender todo mundo como estava liberado antigamente, né? Exato. Então, a gente tem que fazer aquele controle. Ontem, por exemplo, no primeiro dia, a gente atendeu 210 pessoas. Primeiro dia, já 210 pessoas? 210 pessoas já foram verificar. Não tenho ainda pra te falar quanto que já arrecadou, quanto foi feito ontem. Mas o atendimento de 210 pessoas pra um dia só, ele é, pro primeiro dia, ele é bem bom. Só que a gente só pede isso, que a gente vai ter um controle de entrada, não vai poder entrar todo mundo, né? Vamos se cuidar, né? Qual que está o horário de funcionamento lá, Emerson? Na tributação é das 7h às 17h. Não fecha pra almoço. Só que tem um horário ali que fica menos atendente, né? Que justamente das 10h até 1h, 1h30, o atendimento é um pouco mais devagar, justamente porque tem que fazer o revezamento do pessoal pra almoçar. Mas fica aberto pra quem, às vezes, trabalha no horário do almoço. Não tem tempo, pode ir lá, né? Das 7h às 17h, direto. Obrigada, viu, Emerson, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez.